Bom dia meninos e meninas, fiz um propósito, estou aqui para manter, mostrar o meu look diário, de amor próprio e conversar sempre, trazer uma palavra positiva para vocês, porque só o look eu acho muito vazio e roupa é roupa, né? Passa, vai, volta, mas a roupa também dá aquele up, aquela autoestima, aquilo tudo, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês. Primeiro de tudo eu quero mostrar este sapatinho maravilhoso, tá? Ele é todo recortado com a laser, a marca dele é Verifato, tá? Olha só. E eu quero mostrar, por exemplo, este sapato é maravilhoso com o look que eu estou, né? Vocês viram? Eu estou com uma calça cirrê lá da Lili Modas, maravilhosa, combina com qualquer um, com popozão, popozinho, com quem tem barriguinha, com quem não tem barriguinha, porque ela dá aquela segurada, uma blusa de tricô básica, ela inclusive pode ser verão ou inverno, um blazerzinho de malha, que eu acho que fica uma composição legal e eu queria mostrar esse colarzinho que vai ter logo, logo no nosso site. Olha esse colarzinho bordado, que coisa linda e olha o visual que ele deu aqui. Outra coisa que eu quero dizer para vocês que eu escolhi o sapato da Verifato, mas eu vou usar de verdade hoje a minha mule maravilhosa, porque eu sou dessas, não sou obrigada a passar sufoco, né? E vai ficar maravilhoso. Mas também eu trouxe a opção do tênis. Tá frio? Sou friorenta? Olha só que legal. Posso usar o tênis. Ó, tênis ou o salto alto ou a mule. Então, assim ó, conforme você usar, muda o toque especial do seu look. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Você, você mulher, está preparada, ou homem também, né? Para ter sucesso? Eu digo sucesso em todos os campos da vida. Por exemplo, familiar, profissional, estudantil, em vida, saúde. Você está preparado para isso? Eu faço essa pergunta por quê? Porque o dia de ter sucesso é o dia de hoje. E qual que é a situação que eu devo atuar? O que que eu devo fazer para ter sucesso? É começar. É ter atitude. Eu sempre brinco que sucesso vem junto um saquinho de chá. Chá são as letras, as iniciais. Conhecimento, habilidade e o principal que tem até um acento. Atitude, tá? Atitude. Tenha atitude. Comece hoje. Faça o seu ano diferente. Faça o seu ano de ouro. Faça você ter as conquistas que quer. Você só não consegue o que, de repente, não está pré-destinado para você de verdade. Mas, você pode fazer, acontecer, chegar a lugares maravilhosos que você nem imagina. Então, eu quero pedir para você, comece hoje aquela faculdade. Fale hoje com aquele gato. Cuide mais da sua família hoje. Cuide de você. Porque ter sucesso na vida, o que é sucesso para você? Então, vá atrás do que você acredita em ser sucesso. E eu lhe pergunto novamente, você está preparado para ter sucesso? Fica aí a dica e eu quero a resposta. Até breve e até amanhã. Tchau. Tchau.